Música João Rosa é o promotor do projeto Vila Tejo, apresentado esta terça-feira em Constância. Em declarações prestadas à ERTS, o empreendedor fez referência ao investimento que se traduz numa forte aposta na componente ecológica. Ainda sem data prevista para o início da sua construção, uma vez que o projeto aguarda financiamentos no âmbito dos fundos europeus, o novo equipamento turístico vai assentar em tecnologias ecossustentáveis que vão permitir poupanças ao nível do consumo da água e da energia. No Conselho e na região do Médio Tejo, gosto sempre de referenciar e hoje ficou aqui a prova que o aglomerar da escola, das associações, da Câmara Municipal, dos privados e de todos os pessoais, é possível fazer-se algo em conjunto para dinamizarmos e valorizarmos aquilo tão bom que temos. E temos aqui um projeto cuja grande preocupação é também o facto de ser sustentável em termos ambientais e causar o mínimo impacto possível ao ambiente e à natureza que existe aqui no Conselho. Se assim não fosse aqui em Constância, acho que estávamos a cometer, acho que não tenho a certeza, um pecado enorme. A Constância é privilegiada pela sua natureza, todos nós temos esse privilégio, é natural e foi uma preocupação inicial de nós promotores e da equipa escolhida para envolver o empreendimento na natureza, de forma a não defraudar a mesma e convidá-la a adminhar-se connosco neste projeto e a fazer parte deste projeto. Esta preocupação de haver uma sustentabilidade ao nível do consumo de água com a redução de utilização e reutilização da água utilizada e também ao nível da instalação de células fotovoltaicas e de biomassa quando não existe energia solar suficiente para carregar as células são alguns dos pontos que vão fazer com que este empreendimento seja sustentável, mas ao mesmo tempo que diminua os gastos que existem ao nível das contas básicas que um empreendimento deste nível acaba por ter. O primeiro pensamento foi ecológico, defender a natureza, defender aquilo que vamos deixar para os nossos filhos e para a futura geração, esta foi a nossa principal preocupação, mas também a parte económica tem que estar sempre subjacente ao empreendimento desta natureza e deste valor. Gostava só de referir uma outra parte, não foi referida na apresentação, porque é um bocadinho a surpresa que temos para o futuro e vou já aqui levantar um pouquinho do leque também, vamos disponibilizar aos nossos clientes viaturas elétricas que serão abastecidas pela eletricidade produzida da forma que já disse anteriormente, para proporcionar às pessoas de uma visita pela região. Esses carros serão gratuitos ou terão um valor simbólico e temos dois tipos de viaturas, uma para a altura do inverno, fechada, e outra para a altura do verão, aqueles chamados e conhecidos carrinhos de golfo, pensamos que vai ser bastante engraçado e que vai fazer com que todos os nossos clientes olhem para a parte sustentável e ecológica num futuro de outra forma. Ou seja, o cliente vem, estaciona o seu carro e nós permitimos uma deslocação, bicicletas, toda esta vertente ecológica, de modo a que o cliente possa participar na parte ecológica e como foi referido lá dentro, a aplicação que criamos e que vamos fornecer ao cliente do seu check-in e permite ver todos os gastos e os consumos efetuados durante a sua estadia. A nível da quantidade de água que consumiu, a nível dos gases que produziu para o meio ambiente, todos esses fatores, o cliente tem online, no momento, no seu telemóvel, no seu tablet, uma aplicação que lhe permite ver isto, gratuita. E gostaria também de referenciar a aplicação que foi recentemente criada pelo Médio Tejo, o Descobrir Constância, o Descobrir Abrantes, o Descobrir Tomara, por exemplo. Vamos utilizar essa aplicação para, em conjunto com a nossa, tentarmos dinamizar a zona e a região e mostrar aos nossos visitantes aquilo que de bom que temos, que é muita coisa. Ou seja, cada vez mais é necessário haver uma dinamização da oferta, de forma também a atrair clientes. Esta é uma aposta que acaba por ficar também um pouco dependente dos fundos comunitários. Estão confiantes que vão ter uma resposta positiva e que este projeto possa avançar e ser concluído o mais brevemente possível? Aliás, estamos todos confiantes, acreditamos todos nisso. Se não, hoje não estávamos aqui. A prova disso é que as forças políticas da região também estão connosco, também estão confiantes, estão connosco desde o primeiro e segundo e vão estar ao nosso lado até ao último. Tenho a prova disso, tenho tido a prova disso todos os dias e a todos os momentos, pela pessoa da Sra. Presidente, de Constância, a Dra. Júlia Amorim. Havendo uma resposta positiva por parte dos fundos europeus, conseguem prever uma data para abertura ou pelo menos para início das obras da construção deste empreendimento? Nós prevemos ter o empreendimento aberto ao público em meados de 2017. Muito obrigada. Muito obrigado pela vossa presença. A. Júlia Amorim. A. Júlia Amorim. A. Júlia Amorim. Legenda Adriana Zanotto